Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E rapaziada, hoje temos um vídeo muito especial lá do Aras Toyota, é rapaziada, a pista do motopark. Tá sensacional esse vídeo, espero que vocês curtam. Gostou? Se inscreva no nosso canal, nos apoie, ajude no engajamento, com like, com comentários. Meus amados, a participação de vocês é, pois é, é muito importante. Então, nos ajude, divulgue aí. Galera, a gente faz isso pra vocês, né? É pra vocês que eu faço isso. Porque se fosse pra fazer particular, nem postava no canal, né? Então, o seu like e o seu comentário vai ajudar demais a divulgar e ajudar a gente cada vez mais a trazer coisas legais para vocês, galera. Então, apoie aí, desde já. Muito obrigado a todos, né? Por todo o apoio e carinho. E galera, vamos lá ver esse vídeo. Creio que vocês vão gostar bastante. Pra eu, no caso, foi muito especial. Imagina, né? Depois eu vou contar a história, por que eu comprei o Astra, o que aconteceu. E eu creio, galera, que como Deus trabalha e faz as coisas corretas, né? Olha o que nós estamos vivendo com o nosso Astra, né? Talvez se tivesse um outro carro que eu queria muito, não teria vivendo o que eu estou vivendo agora com este carro. Claro, que o Astra também eu gosto demais. Não foi à toa que eu escolhi o Astra, né? Mas eu vou contar essa história depois, mais pra frente, pra vocês. Que, cara, eu vi quando eu era pequeno e meu pai tem muito desse outro carro. Eu queria comprar esse carro mais antigo. Mas acabei pegando um Astra. Não me arrependo. Tenho vivido coisas com esse carro que, olha, é inesperável, né? Então, agradeço muito ao Pai do Céu por ter me abençoado e ter escolhido o carro certo pra minha vida e pro canal. É um carro que está tendo história, galera, né? É um carro que eu não pretendo vender. Por quê? Porque é um carro que tem história. Você vai olhar pra ele e já pensou? Você vai lembrar do Aras Tuiuti, vai lembrar de outras coisas que vão acontecer, que eu vou ficar quietinho pra não estragar. Acompanhe o canal aí que vai estar muito top. Ah! Só mais uma coisa. Este nosso canal, galera, é de miniaturas e carros. Então, é um canal que fala sobre carros, né? Sobre miniaturas. Então, você curte miniaturas, se inscreve aí. Porque, olha, temos muitos conteúdos bacanas, tanto de carro quanto de miniaturas. Bora lá que esse vídeo está muito legal, rapaziada. Tchau, tchau. Fique com o vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rapaziada, agora nós vamos para um desfile de Astra e Vectra no Autódromo. Olha só que legal aqui no Motopark, né? Muito bacana, a galera já está alinhada aqui, vocês vão acompanhar. Olha só, rapaziada, que top. É apenas um desfile, tá, rapaziada? Não vai ter acelero aqui, não vai, né? Mesmo porque, igual o meu Astra, tadinho, já é velhinho, né? Já tem aí seus 24 anos, então nem está preparado para a pista. Então vai ser um desfile, mas vai ser bem legal. Ele falou que vai ser em torno aí de 4 a 5 voltas. Então vai ser bacana pra caramba. E a galera está lá, ó, se preparando. Vai ser bem legal, rapaziada. Assim que começar a andar, eu já volto com vocês. Não sinta, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos na pista, rapaziada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bacana mesmo. Espero que vocês estejam curtindo aí a borda do nosso Astra GLS 1999 2.016. Não, não, não. Oh my God! Estamos de quarta marcha, rapaziada É um desfile, né? Um passeio, muito legal isso Uma oportunidade dessa, né, rapaziada? Estar trazendo pra vocês, pro canal De estar aqui vivendo isso, nossa, é muito legal Agradeço muito a Deus, não tem preço isso aqui, viu, rapaziada? Muito legal mesmo Galera, estava começando a dar uma aceleradinha, hein? Esse desfile aqui está um pouco rápido Que nada, esse aqui está devagar Se for olhar a real Só desfilando aqui, rapaziada E aí Se inscreva. Rapaziada, o Astra apagou aqui no circuito. E a câmera do outro celular também. Ai, meu Deus. É, o velhinho aqui não aguenta muita adrenalina não, o Astra, viu, galera? Mas é, apesar que o tanque não, o tanque tá meio tanque. É que chacoalha, né, rapaziada? E pode ter faltado combustível aí na bomba, né, pra puxar. Acontece isso aí. Acontece isso aí. Não sei se o celular tá pegando fogo, né, não. Deixa eu nem parar aqui. Muito calor, né? Olha os caras fazendo zigue-zague ali. Rapaziada, agora tem uma pausa aqui, porque a galera vai tirar foto. E aí, encerramos o circuito. E aí, encerramos o carro, né, não sei se o carro, né, não sei se o carro, né, não sei se o carro. E aí, encerramos o carro, né, não sei se o carro. E aí, emco, né, não sei se o carro, né, não sei se o carro. E aí, emco, né? E aí, emco, né? E aí, emco, né? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, rapaziada Encerramos aqui o passeio A volta no autódromo Muito legal, muito legal mesmo E aguarde que vai ter mais vídeos aí, galera Pra vocês Bacana, né, rapaziada Nossa, tá calor demais aqui, galera Calor demais Até o celular bugou aqui na hora de filmar Até o carro tá bugando aqui Tá muito calor Mas gostei, galera Uma experiência muito bacana Muito legal E espero que vocês tenham gostado do vídeo Acompanhe aí que vai ter mais outros vídeos no canal Tá bom, galera? Fica com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau